Socorro Lobão, o laludo acordou querendo jogar boliche hoje, ó, sai daqui de lá Ela tac tac, ela acordou, pirou, tem que jogar boliche, e o pino de boliche é Fifi, é Fetinha Cadofa Fetinha Cadofa, Fetinha Cadofa só quer fazer um pipizinho peta, pipipeta, mas como é que vai fazer pipipeta? Um laludão de botichalidas, olha a cara do laludo, olha a cara do laludo Vai fazer um pipipetinho, vai fazer um pipipetinho, vai É o laludão de botichalidas É o laludão de botichalidas Tadinha da Fifi, né? Não deixa uma Fifi nem fazer um pipizinho feta em paz Tem que se arrepiar toda pra fazer um pipizinho feta, porque tem um laludo louco Um laludão de botichalidas Olha lá, olha lá, vem o boliche, laluda boliche Ai, Fifi Ai, Felô, você tá parecendo um mini javali, tudo arrepiadinho Fefê Cadofa, essa aqui é a Fefezinha Cadofa, pessoal Vocês estão tendo a oportunidade de presenciar a Fefezinha Cadofa Largando seus tobofetas aqui pela grama da Chiquinha Cadofa Não é, Lobau? Não é, Lobau? Como é que você tá, Lobau? Como é que você passou o Natal, hein, Lobau? Como é que você passou o Natal? Um Natal muito lobótico, ó Muito, 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 muito elétrico É, né, o Natal de Lobau São vocês? Tá bom? São vocês?